Olá pessoal, estou aqui hoje para mostrar aqui os vídeos que vocês estão vendo no Oficial Mundo Canibal do Partoba São fake esses daqui, Partoba 14, Partoba 15, Partoba 16 O link desse post aqui, que está explicando também, vai estar na descrição do vídeo Para quem quer saber, o download desse site é o meu site, esse daqui E bora lá começar Primeiro, o que levou eu a desconfiar Os vídeos que estão aqui não são os mesmos daqui Não são os mesmos que o Oficial, Oficial mesmo Olha, o nome aqui da descrição do canal também está diferente, certo? Até isso aí já mostra que esse canal aqui não é o real Bora lá Olha, primeiro isso daqui, o Feed Está aqui, Oficial Mundo Canibal Você vê que esse L aqui é L normal, né? Não tem nenhuma diferença Mas se a gente mudar para o Oficial Mundo Canibal O Fake Você vai ver que o L que ele usa aqui É um I maiúsculo, que na língua, na fonte que o YouTube usa É o I maiúsculo, parece o L minúsculo Esse daqui é um I maiúsculo, como vocês podem ver aqui nas sugestões Que ele mostra esse daqui como um I minúsculo, certo? E esse daqui é um L minúsculo E minúsculo, L maiúsculo, certo? Então esse daqui parece muito na fonte que o YouTube usa E o cara, o dono desse canal aqui, usou isso ao seu favor Para postar vídeos Vídeos ruins no canal dele Certo? Bom, então era só isso Eu vou postar como resposta Ao vídeo Todos esses vídeos do Partoba Partoba 13, 14, 15, 11 e 12 Também vou colocar na descrição do vídeo O link para esse post aqui do meu Tumblr Que tem explicando aqui todinho O que eu acabei de falar Esse daqui é um vídeo rápido mesmo Só para mostrar realmente Como Esse site é fake Aqui vocês podem ver O print screen que eu tirei dessas duas páginas Deixa eu carregar Ó Carregar O oficial mundo canibal, original O normal Daqui é o fake Olha aqui o I aqui Certo? Então por favor, parem de Ou da Ou da Desinscrever-se No canal do oficial O oficial mesmo O mundo canibal Porque olha aqui A quantidade escrita A quantidade de exibições Do fake E do original Certo? Então obrigado por terem assistido até agora Se gostarem do canal Gostarem desse vídeo Por favor Gostem aqui embaixo Dê favorito Etc, etc, etc E obrigado Valeu E um abraço Tchau 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 Obrigado.